Aí, aí na sua terra, se faz muita transação ainda em cash, não faz? Sim. Por exemplo, você não vai chegar numa boca de fumo. Existe jogo do bicho aí? O que é boca de fumo? Desculpa. Existe jogo do bicho aí? A maior parte das loterias no Brasil, elas são totalmente paralegais, são organizações criminosas. A loteria oficial do governo é menor do que o jogo do bicho. É uma instituição no Brasil que existe há mais de 100 anos. É imperial. É um negócio que tem quase 150 anos no jogo do bicho. Esses caras não vão poder aceitar o Pix. Você não vai poder comprar voto com o Pix, porque qualquer servidor do Brasil vai poder comprovar aquela transação. O Pix vai passar a tributar e controlar também os mercados negros e cinzas. Se eles forem até o fim nisso, vai acontecer o que aconteceu na União Soviética e na Coreia do Norte. Quando o governo não permite mínimos de corrupção, o que acontece é a destruição de riqueza e valor com a destruição de custo e oportunidade, não é isso? Então o Bitcoin não vai apenas salvar o político, propiciando que ele ainda opera com caixa 2 e compre votos. Vai salvar a população de não morrer de fome. Para quem... Vamos ver como que vai. Porque, como eu falei, a gente está numa bolha, isso é fato, né? Mas o pessoal parece que tudo que acontece é normal. E para trazer para eles, para o nosso lado, eu acho que vai ser só assim, quando chegar no limite, que o governo já fez tanta merda que já não tem mais como conter aquilo, e vai ter que procurar outras vias. Então, aí aos poucos o pessoal vai perceber a situação real que eles estão vivendo, no caso. Lorena, o professor Olavo explica que cada pessoa tem um horizonte de visão, beleza? Por exemplo, eu dizia no gabinete de transição que Bolsonaro era a putinha do PT. As pessoas dizem, não, o cara é o herói, o cara é o mestre e tal. Hoje em dia, hoje e agora, mais que o dobro de pessoas acreditam que ele é um covarde, é o maior covarde e traidor da história, do que há dois dias atrás, que ele botou milhões de pessoas na rua. Por exemplo, eu dizia em 2015 que Sérgio Moura era um vagabundo, um ativista de esquerda, ele é mulher. As pessoas achavam que ele era o herói, que ele botou o Lula na cadeia, a maioria hoje, 70% das pessoas do Brasil, acreditam que ele é um traidor, que ele é um comunista, que ele é um descarado, que a mulher dele é um desarmamentista. A mesma coisa com o Bitcoin. Só que agora o buraco negro atrai primeiro quem está mais perto e primeiro quem tem mais densidade moral, intelectual, financeira. Quem entrou no primeiro ciclo pode ter milhares de Bitcoins, não é isso? O pessoal do Bitcoinheiros lá, eles tiveram a oportunidade de ter milhares de Bitcoins. Quem chegou no segundo ciclo pode ter centenas. Quem chegou no terceiro ciclo, unidades inteiras. Quem chega agora, agora no Bitcoin? Porque o cara tem um Bitcoin inteiro, o cara que é classe média, é quase impossível. Se o cara chegar a ter décimos de Bitcoin, meio Bitcoin, já está maravilhoso. E assim vai se suceder. No próximo ciclo vão ser centésimos e depois milésimos. E assim sucessivamente. Até que um satoshi valha um dólar e depois o dólar vai deixar de existir. Eu espero que o dólar seja a última das Fiat's a morrer. A tendência é que mais e mais Fiat's morram e os países vão adotando outras moedas ou moedas colateralizadas de Bitcoin. Até que o Bitcoin... Agora, esse processo vai ser doloroso. Vai ter ranger de dentes, lágrima de sangue. Qualquer uso do poder perde poder. Sua mãe que grita com você toda hora, ameaça maior que ela pode te fazer, vou chamar seu pai. Vou dizer a seu pai, porque o pai não grita. Então, a alteração dele ainda vale alguma coisa. Essa ameaça dele ainda vale alguma coisa. A monarquia que está mais tempo no poder no mundo é o japonês, porque é o que governou menos. Ele botava alguém para governar, se o cara fizesse merda, matava. Então, eles estão mil anos lá, eles nunca erram. Quem erra é o cara que está ali no poder. O uso do poder desgasta. E a ameaça de ser destruído, que o Estado está passando agora, com o Elfé, que é insustentável, com a erosão tributária, com todos os processos aí, vai fazer ele usar o poder absolutamente. A gente vai passar por 10 ou 20 anos de uma perseguição brutal e não existe fórmula pronta. Por exemplo, a gente diz, not your keys, not your coins. Se você não tiver a chave, o Bitcoin não é seu. A venezuelana fugiu com o Bitcoin que estava na Binance. A merda chinesa. E os bitcoins que ele tinha, a chave em casa, ele perdeu para a Polícia Federal, porque ele deixou o papel anotado dentro do cofre, sem passphrase, não é isso? O Guidenson. Inclusive, eles têm até o material na Polícia Federal que a gente colocou, tem anexo no livro. O Guidenson caiu de quatro. Ele caiu de quatro, porque ele deixou escrito no papel da Led, junto da Led, dentro do cofre, a seed dele, sem passphrase, o abestalhado idiota. É isso que eu estou dizendo. Não existe fórmula pronta. Cada um de nós tem que fazer nossa própria pesquisa e assumir que liberdade absoluta é responsabilidade absoluta, não é isso? Quando você não podia escolher o seu marido, você podia culpar seu pai e sua mãe que seu marido era uma merda, não é isso? Ou não? A responsabilidade é individual. Não, se seu pai e sua mãe faça você acasar com o cara, você vai dizer isso que era uma merda, você não devia ter escolhido ele. Agora não é que você escolheu, a responsabilidade é sua, não é isso? Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você vai ter, não é isso ou não? Concordo, super concordo. Sempre falo isso, né? E o Bitcoin é algo que te dá liberdade, mas a troca disso você tem que ter muito mais responsabilidade. Isso. E não é só tecnicamente. Como estamos acostumados a sistemas centralizados, onde sempre botamos a culpa para o outro, né? Fazer essa transição para a descentralização também vai ser lenta e, como você falou, às vezes dolorosa, né? Mas não é só a questão de op-sec, não. De você manter pass-phrase, de você ter um procedimento, se você morrer, como é que vai chegar nos seus descendentes? Se o vagabundo dominar você com sua família em casa, você ter que forçar o cara a ter que ir para outro lugar para pegar uma multisig. Não é só isso, não. É você ter estrutura mesmo, de valores, de família, para você não se fuder. A maioria das pessoas ganham na loteria, na história da humanidade, se fuderam. Tipo assim, aqui em Salvador tem um cara que morou 30 anos, porra, no hotel da Bahia, comeu as melhores. Hoje em dia mora na caixa de papelão, mendigo, porra. A maioria das pessoas que ganham na loteria se fodem. E comprar Bitcoin, você comprar acima de 10 ou 20% de seu patrimônio em Bitcoin, é ganhar na loteria aos poucos. Dentro de 10, 15, 20 anos, você vai ser milionário. Só que a maioria das pessoas não tem estrutura mental para não andar com puta, cheirar cocaína, comprar lancha, desestruturar a família do cara, querer comer as amigas da filha. É muito difícil, bicho. O cara tem estrutura, estrutura mesmo. Ele está preparado, moral, emocionalmente, para ser milionário. A maioria das pessoas não tem. Esse negócio de Lambo. Ah, eu vou comprar Lambo, não sei o que lá. Isso é um meme, mas expressa uma piada, porque os caras que tem milhares de Bitcoin, eles não têm Lambo. Eles alugam o barco, ele paga por hora e sai fora e não quer saber de manutenção daquela desgraça ali, não é isso? O mais certo, né? O cara da pizza? Como é o nome do cara da pizza? Mandaram aqui nos comentários. Ei, Lorena, como é o Heinenck, não é isso? É ou não é? O Laszlo? O Laszlo? Ele mora na mesma casa com a mulher de quando ele comprou a pizza lá na Flórida, não é isso? Você acha que uma mulher cocai ia aceitar uma porra dessa? Se ele deu 50 mil Bitcoins na pizza, você acha que ele tem quantos Bitcoins? É fácil ter uma mulher que aceite que você tem centenas ou bilhão de dólares e vai morar na mesma casa no subúrbio, é de boa? Você ia arranjar uma mulher dessa? O quê? Você ia aceitar morar na mesma casa que seus pais moraram? Você tendo bilhões? É muito difícil porque você tem que ter estrutura do caralho, não é isso ou não? Hein? É. Ele não mora na mesma casa que morava? Eu não sei. Ele fez, inclusive, não tem seis meses, fez um programa no 60 Minutes morando que ele mora na mesma casa. Ele tem um carro de cinco, seis anos atrás, uma lata velha. É, mas eu acho que o cara é inteligente. É. São coisas superficiais, né? Mas não é a opção só do cara. O cara não consegue segurar a barra se ele não tiver uma estrutura familiar e tal. Se a mulher dele pressionasse ele, ele alterava, senão ela separava do cara, levava os filhos e fazia os caras gastar o Bitcoin com o advogado, não é isso ou não? Não é só o cara, é a família do cara. Ele tem que ter estrutura em volta pra ele aguentar uma porra dessa, não é isso ou não? É, também. Tem que saber quem que são os... É isso. Você se cercar de puta de cheirar cocaína, você vai... Você é a média das pessoas que você anda. Se você andar com gente que cheira cocaína, você vai achar que cheirar cocaína é normal. Você andar com puta, você vai achar que ser puta é normal, não é isso ou não? Então você andar com pirâmideira, você vai achar que você ganha dinheiro com pirâmide, não é isso? Porque não sei quem ficou rico, não sei quem comprou a sua lana, comprou o Dodd, o caralho, não é isso? É. Mas é fato que você se torna a pessoa com quem mais compartilha, né? Passa o tempo, convive no cara. Então a gente... É, mas uma dica pra... Colher também. É, mas vamos no livro de cabeceira. O livro de cabeceira de todos os bilionários é Napoleon Hill. Pensa em Riqueza. Ele identificou isso há 90 anos atrás. Isso é a fase do livro do cara, né? É. E não só, tipo assim, o que é essencial também é a educação financeira, assim como você falou. É, tipo assim, eu começo a base de tudo. Às vezes a gente quer ir lá no topo, mas tem que construir uma base sólida primeiro, pra ir escalando gradualmente, né? Só que a parvagem... É que, assim, vencer o imediatismo é muito difícil, né? Pras pessoas. O emocional é muito forte. Então, tem que começar por aí. Só que hoje, toda a paisagem moral tá baseada, tá dominada por valores pós-podés, né? Que é a questão do imediatismo, não entender as questões das preferências temporais, saber que você deve economizar agora ao invés de você poupar mais lá pra frente. Tudo isso aí acaba contaminando e faz com que toda a base social de um povo venha entrar em decadência. Por isso... Vivemos em um mundo bastante consumista, né? E essa tendência aí cada vez só tá aumentando. Mas a questão, Lorena, é a seguinte. as pessoas, as pessoas, a maioria das pessoas, elas se comportam com um comportamento dominante, certo? E Nuremberg? Você já ouviu falar do julgamento de Nuremberg? O julgamento dos nazistas em Nuremberg, você já ouviu falar? Não, não vi. Você nunca ouviu falar em julgamento de Nuremberg? Os nazistas, no final, foram julgados. O cara quer dizer que ele é inocente e morria. O cara quer dizer que era culpado, ficava 3, 4 anos na cadeia e era solto. Se a gente fizesse uma guerra agora com o Paraguai, a gente acusasse vocês de matar judeu, de fazer abajur de judeu, de fazer sabão de judeu e você fosse julgada. Se você disser que é culpada, você vai sair daqui 3 anos presa. Se você disser que você é inocente, você tá morta. Você vai dizer o quê? Você vai dizer que você é culpada. Não, matei judeu e tal pra ficar presa e sair viva. As pessoas fazem coisas absurdas, mentem descaradamente, se for vantagem pra elas. Hoje, no sistema bancário, no legacy, vale a pena a pessoa acumular capital? Vale a pena ele dobrar a renda pra pagar 4 vezes mais imposto e botar dinheiro no banco que vai tirar menos riqueza do que ele botou? As pessoas são consumistas porque o sistema não faz não valer a pena acumular capital, não é isso? É. Você conhece alguma empregada doméstica aí em Cidade Leste que ficou milionária, que comprou uma lambo, que virou empresário? Algum trabalhador rural, um pedreiro? Vale a pena pra esse cara trabalhar duas vezes mais e consumir metade? Ou vale a pena pra ele torrar tudo, não é isso? Vale a pena torrar tudo, queimar de puta, torrar de cachaça. Por quê? Pra que você vai investir pra caralho acumular se você vai perder? Se o dinheiro que você bota no banco na hora que você vai tirar tem menos? O que vai fazer as pessoas... O hábito de investir e tal também não é algo comum, né? Pra não saber olhar é aqui, mas não é algo comum. Tem um cara que limpa o banheiro, tem um cara que estudou até a quarta série, tipo assim, o cara é quase não alfabetizado no meu trabalho. O cara estudou uns 4 ou 5 anos, os pais dele nunca se alfabetizaram. Ele aprendeu a usar a BIPA, tudo que ele tinha na vida era menos de mil dólares, ele botou lá, em dezembro o Bitcoin triplicou, ele vendeu e comprou o carro que ele sempre sonhou. Ninguém na família dele, ele nunca teve carro nem moto, ele tem um carro. Agora, quando o Bitcoin caiu de novo, ele vendeu o Bitcoin a 300 e tantos mil reais, quando o Bitcoin foi a 150, ele deixou de fumar pra comprar Bitcoin. Ele deixou de fumar, ele deixou de lanchar, ele parou de comer durante o dia, ele só come agora de manhã e de noite na casa dele. Esse é um exemplo, pra mim, muito claro como a modificação, quando você muda as motivações, o comportamento muda rapidinho. É, também. Na hora que a pessoa começar a perceber que o sacrifício dele decuplica, aumenta por 10 o poder de compra dele em 4 anos em média, ele vai dizer, porra, é melhor botar um casamento e se fuder, que foi o nosso indício da nossa conversa, do que casar agora, nem se adiantar o filho, não é não, Lorena? Você vai validar 0,1 Bitcoin e quando isso aqui pagar o casamento que você quer, a mulher mesmo vai querer ficar atrasando o casamento pra ter um casamento mais de lascada que há 4 anos, não é isso ou não? Foi o início da nossa conversa, não foi ou não? É, sim. Você acha que Richard não tinha dinheiro pra casar 10 anos atrás? Eles já nasceram ricos, porra. Ele e a mulher já nasceram com mais dinheiro do que eu vou ter quando eu morrer, não é isso ou não? Eles não são ricos? Eles são fodidos? Eles são fodidos? Eles são fodidos? Não são. Fodido sou eu, porra. Não é não, Alan? Hein? Que mentira. O quê? Que mentira. É, Richard é fraco, né? Ele nunca sobe operar opções, né? Nunca ganha dinheiro, ele é fraco, né? Não, não, não tem. Ai, ai.